É muito importante entendermos que isso é natural da época do ano. O que estamos vivenciando hoje não é muito diferente do que vivenciávamos antes da própria Covid, 19, 19, 19. Nessa época, especialmente crianças, são muito afetadas por doenças respiratórias. Há um grande complicador esse ano em relação às crianças, que não é a Covid, que é o tempo de isolamento. A gente está vendo crianças tendo muitos casos mais graves, mas quando se interna a minoria é Covid. Então, o nosso problema hoje não está muito na Covid e sim na sazonalidade relacionada ao isolamento que durou dois anos. Então, é algo natural, não está tendo um aumento de casos graves de Covid proporcionalmente. Isso demonstra que a vacina é eficaz. A máscara é uma ferramenta importantista, mas a vacina, sem dúvida nenhuma, é a arma mais importante. Por isso que vale a pena lembrar que só vacinamos 70% das crianças com a primeira dose e só 35% dos caras com a segunda dose. E nós temos vacina para Covid, vacina para gripe, vacina para sarampo e muitos pais ainda não levaram as crianças para tomar essa vacina. Essa é a arma principal. Mas a tendência é que, daqui a três semanas, esse pico acontece de doenças sazonais como todo ano e o comércio é cair. Então, temos que observar que não é uma onda nova de Covid, é uma sazonalidade de doenças respiratórias. A gente tem que ver com mais naturalidade e lembrar a todos que a principal arma é a vacina que está disponível. A gente tem que ver com mais naturalidade.